Então, a gente preparou aqui um roteirinho para falar dessas inovações e queria começar falando de um laboratório, são dois, na verdade, dois laboratórios de mobilidade, que também, assim como o Leocard contou aqui para a gente, do CEPRA, a gente escolheu algumas linhas também de inovação que, obviamente, estão relacionadas, mais próximas ao nosso negócio, e mobilidade, obviamente, é uma delas. A empresa é uma empresa móvel, que a gente se movimenta milhões de quilômetros por dia, o suficiente para dar algumas voltas em torno da Terra, se for contar a quilometragem de cada uma das nossas viaturas e ainda o deslocamento dos carteiros, por dia seria suficiente para dar algumas voltas em torno da Terra. Então, isso é, por essência, uma empresa móvel. Então, óbvio, essa é uma tecnologia que a gente procura acompanhar de perto cada novidade, e a gente não tem o nome dos P's ainda, mas os nossos marqueteiros ali já deram uma piscadinha quando viram os três P's do CEPRA aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter uma sigla diferente para isso também. Mas a gente também tenta prototipar, a gente também tenta experimentar essas novidades nesses laboratórios. Um é em Bauru e outro aqui em Taguatinga. Então, sempre que a gente vê alguma novidade, a gente procura fazer um protótipo, botar na mão dos carteiros ou dos operadores de triagem dessas unidades, experimenta-se e aí propõe para a organização essa novidade. Então, eu trouxe três, você pode passar, por favor, três exemplos de projetos aqui que estão em estágios diferentes de maturação. O primeiro é justamente esse que você falou, Fábio, do smartphone para carteiros, que a gente já fez aí algum barulho com isso aí, porque parte dele já está em produção. Quer dizer, hoje todos os carteiros que entregam Sedex 10 já estão dotados com o seu smartphone. E até o começo do ano que vem, a gente vai ter conseguido expandir, fazer o rollout disso aí para praticamente todos os carteiros, 55 mil carteiros, aqueles que entregam o que a gente chama de objetos qualificados, que são encomendas, cartas registradas, telegramos, por aí. O outro projeto que está ainda em desenvolvimento, ainda não está em produção, é o de interatividade postal, também trouxe umas figurinhas aí que tentam ilustrar o que é isso aí. Também são novidades, também mais na linha de modelo, de processo, do que basicamente de tecnologias. E, por último, a digitalização dos dados de entrega, que seria capturar lá a assinatura, quem sabe dado georreferenciado também no momento da entrega. Isso está em um estágio ainda anterior, ainda nos protótipos. E aí, se sobrar tempo, se o nosso moderador implacável não interromper o caminho, tem também algumas lâminas aí que falam de um outro projeto também associado a geotecnologias, que concordamos inteiramente aqui com o Leocard aqui, também podem agregar muito valor aos nossos processos, aos nossos negócios. Vamos lá, então, só explicando basicamente o que é esse projeto do smartphone para carteiros. Antes dele, o carteiro gerava, na saída dos centros de distribuição, uma lista, imprimia uma lista de objetos a entregar. E isso aí equivale a aproximadamente 250 mil resmas de papel por ano. Então, cada carteiro imprimia a sua listinha e, à medida que ia fazendo as entregas, ia anotando a hora da entrega ou alguma observação. Não pude entregar porque o destinatário não estava em casa ou o endereço incorreto, enfim. Fazia aquelas anotações na lista de objetos a entregar e, na volta ao centro de distribuição, tinha que transcrever aquilo ali para o sistema. E só a partir daí é que aquela informação ficava disponível para o remetente. Com esse projeto, o carteiro já recebe essa lista disponível no aplicativo que ele carrega no smartphone pela manhã. À medida em que ele vai fazendo as entregas, ele vai clicando em cada um daqueles registros e aquela informação com a hora, enfim, ou a observação destinatária ausente, ou, enfim, problema de endereço, ou qualquer coisa, aquela informação já é transmitida em tempo real para o nosso data center e já está disponível naquele instante para a consulta do remetente. Se puder passar, por favor, mais uma. A gente fez uma listinha aqui de alguns dos benefícios que a gente vê com esse projeto. O primeiro deles, óbvio, é o aumento da eficiência operacional. Primeiro, eu já tinha dado esse número aqui da quantidade de papel que a gente vai deixar de gastar, transferindo essa lista para uma lista virtual. A segunda é o tempo também, que o carteiro, entre o período que ele gastava de manhã, preparando a lista e, na volta ao centro de distribuição, passando essas informações para o sistema, dá em torno de uma hora, dependendo do distrito desse carteiro, dependendo do volume dessas entregas, a gente está falando aí numa economia de em torno de uma hora por dia no dia de um carteiro. Então, quer dizer, isso pode significar menos objetos retidos ou mais entregas feitas, além, obviamente, da tempestividade da informação, principalmente para o remetente, que é um benefício inegável. Outra possibilidade são as oportunidades que essa nova forma de trabalhar nos abre. Quer dizer, a gente poderia, e já vamos começar a fazer isso aí com o CBEX 10, mandar um SMS para o remetente no instante momento da entrega. Então, quer dizer, isso, temos certeza, agrega muito valor ao serviço de entregar. Além disso, também, vocês vão ver, no próximo projeto que eu vou mostrar, que é de interatividade postal, ele também tem uma associação grande com o smartphone para carteira. Além de possibilitar outros negócios, por exemplo, ler o seu consumo de luz em casa com o smartphone, ler o consumo de água, ou seja, prestar outros serviços, agregar novos negócios nesse instrumento, que é um computador móvel, na mão de cada carteira. Então, tem muita coisa para se pensar e muita coisa para se inovar nessa linha. E a gente acredita que os nossos pensadores vão dar muito material para a gente contar aqui no ano que vem. Vamos lá, então, para o próximo, por favor. Que é esse projeto que falei para vocês, do Interatividade Postal. Esse ainda está em desenvolvimento, mas basicamente funciona da seguinte forma. No momento da captura da encomenda ou da carta registrada, o atendente pega o celular do remetente e do destinatário. Hoje já tem isso, você pega lá no envelope do SEDEX, lá já tem isso, ele pede seu telefone. Então, o sistema pode mandar automaticamente, antes da saída do carteiro ou na véspera, até uma mensagem para o destinatário dizendo, está prevista uma entrega da sua encomenda a tal hora. Então, responda um para confirmar, dois para adiar para o sábado, três para entregar para o vizinho e por aí vai. E aí, dependendo dessa resposta, a gente pode programar essa lista da saída dos carteiros. Podemos reter algum objeto ou então redirecionar para um outro endereço conforme a escolha do destinatário. Pode passar, por favor. Fizemos também uma listinha de benefícios. E a primeira delas, e a mais óbvia de todas, é a redução com as despesas que a gente tem com segunda e terceira tentativa de entregas. A gente tem uma estimativa de que no ano a gente esteja gastando alguma coisa em torno de 700 milhões hoje com essa segunda e terceira tentativa. Que são frutos aí de mudanças culturais, eu diria, quer dizer, o produto é feito no momento em que as pessoas sempre tinham alguém em casa para receber. Quer dizer, com as mudanças, eu diria, culturais mesmo, mas até de outra natureza também, né? Todo mundo trabalhando, ninguém em casa, o cara vai na terça-feira, tenta entregar aquilo ali, não está, volta na quarta, no mesmo horário, não vai estar de novo. Então, quer dizer, ter a oportunidade ou de entregar em outro lugar ou no outro dia, com certeza vai fazer essa redução. Para vocês fazerem uma ideia, a gente fez um protótipo no papel disso aí, em alguns centros de distribuição. Quando o carteiro chega e não encontra o destinatário, ele deixa um papelzinho com essas opções, né? Eu passei aqui para entregar uma encomenda e a casa estava vazia. O que você quer que eu faça amanhã? Traga de novo a encomenda, deixa para sábado ou deixa na aposta restante, né? Em geral, o destinatário vai assiná-lo aquela opção dele, deixa ou na caixa de entrada ou com o porteiro do prédio. E isso já está significando uma economia de em torno de 20% nos locais onde esse protótipo foi feito. Então, vocês imaginam que se a gente conseguir expandir isso aí para o Brasil inteiro e com a comodidade da mensagem dos celulares, pode atingir aí percentuais muito maiores. Então, esse é o primeiro grande benefício que a gente enxerga nesse processo, né? O segundo deles é que a gente tem outros negócios que o carteiro vai buscar, né? É o caso da logística reversa e o disque coleta, né? Que também a gente poderia usar tentando interagir com o projeto anterior, quer dizer, o carteiro está com o smartphone na rua, ele pode receber uma demanda, dependendo de onde ele estiver, aproveitar aquela percorrida dele e já coletar alguma coisa, não ter que juntar essas demandas no centro de distribuição para depois sair coletando. Também teríamos aí uma redução de despesas, isso quer dizer, pode se traduzir tanto em benefícios para o usuário do serviço, né? Quanto para o cidadão principal acionista dos Correios que vai se beneficiar pela redução das despesas aí, né? Desses trabalhos, né? Além, obviamente, de uma melhoria da nossa imagem e da percepção dos nossos clientes, tanto remetentes quanto destinatários. Enfim, um programa que não está sendo trabalhado nos laboratórios, ele está sendo trabalhado na área de desenvolvimento, né? Aqui na nossa administração central, que são os projetos relacionados com as geotecnologias, né? Então vai dar tempo, hein, Fábio? Três minutos, vamos lá. Então, com essa... O primeiro eu nem vou falar, porque o CEPL já está trabalhando conosco nisso aqui, pelo menos no campo das ideias, né, meu cara? Então, enfim, é ter uma referência geo, né? Uma geo-referência, um geo-endereçamento para cada um dos CEPs, que hoje correspondem ou a um... Sempre a um logradouro, né? Nas maiores cidades há uma rua, nas menores um bairro, até uma cidade inteira, né? Então, você ter pontos geo-referenciados que se comuniquem com esse CEP. Isso tem uma lista de possibilidades de uso aí, que se a gente não tivesse três mais trinta, a gente podia tentar fazer uma relaçãozinha. A questão dos distritos postais flexíveis, fiz até um... Pode passar mais um desenhinho aqui para tentar mostrar isso aqui. Quer dizer, o que vem a ser um distrito postal flexível, né? Quando a gente, hoje, imagina um distrito de carta, para entregar cartas, o carteiro percorre praticamente todo dia o mesmo trajeto, porque ele tem envelopes para entregar praticamente em todos os pontos por onde ele passa. Já com encomendas não é a mesma coisa. Então, você poderia se valer dessas tecnologias para preparar o roteiro antes dele sair, e com isso, otimizar esse roteiro. Obviamente, a imagem aqui não dá para mostrar, mas nesse caso aqui, houve uma redução de praticamente 50% da distância percorrida, né? Com os mesmos pontos de entrega, quer dizer, fazendo o distrito fixo que ele faria normalmente e refazendo o distrito se valendo de uma ferramenta geoprocessada, né? E, por último, essa listinha aqui de benefícios que a gente vê também com esses projetos, né? Obviamente, aumento da eficiência nos processos, até por conta desse último exemplo que a gente deu aqui. Acabei não explorando essa questão de segurança, mas a gente imagina que pode ser possível minimizar roubos, principalmente de cartão de crédito, né? Se a gente tiver como identificar, por exemplo, colocar uma etiqueta que converse, por exemplo, com um chip NFC no smartphone ou Wi-Fi e que, portanto, você consiga identificar que houve um distanciamento daquele objeto sem que houvesse o respectivo registro da entrega, né? Então, quer dizer, você sabe ou você pode saber imediatamente que o carteiro foi roubado, né? Desde que o smartphone não tenha sido roubado junto, né? Mas, obviamente, se ele sair da percorrida, a gente vai saber disso também, né? Então, quer dizer, você pode cancelar ou bloquear os cartões de crédito antes da hora, né? Então, quer dizer, tem possibilidade de a gente trazer ferramentas para aumentar a segurança, né? Nessas entregas aí com essa parafernália de mobilidade e geotecnologias que a gente está tentando agregar a esse serviço. E aí E aí